Egito, terra de tesouros ocultos, segredos enterrados e achados espetaculares. De todos os faraós do Egito, um nome se eleva acima dos outros. Ramsés II. Novas descobertas ampliam nossa visão sobre esse rei extraordinário. Guerreiro. Construtor. Amante. Deus. Ele foi representado como um super-homem. Mas quem era ele? Ele merecia realmente ser chamado de Ramsés ou grande? Egito revelado. Ramsés. O Cairo nos dias de hoje. Uma cidade do século XXI que muda a uma velocidade alucinante. Ela também abriga o Museu Egípcio de Antiguidades, que guarda grande parte dos tesouros antigos do país. O homem responsável por eles é o Dr. Zahri Hawas, o arqueólogo mais experiente do Egito. Deitado em uma sala escura, num dos lugares mais impressionantes do museu, está o corpo mumificado de Ramsés ou Grande. Ramsés II é o grande faraó do Egito. Ele foi um rei único, um guerreiro, um homem de família, um homem religioso. Ele governou o Egito durante 66 anos e construiu em toda a parte. Ele fez tumbas, templos e estátuas. Ele foi um grande rei. A história deveria se lembrar dele. O reinado de Ramsés começou por volta de 1279 a.C. Ele morreu em paz com mais de 90 anos. Gerou cerca de 100 filhos. E foi enterrado em esplendor no Vale dos Reis. Em todo o Egito, estátuas e esculturas celebram seu reinado e sua posição divina. Mas na verdade, o gigantesco rei Deus era um homem relativamente pequeno, de nariz a dunco. Análises recentes revelaram que tinha cicatrizes de batalhas e sofria de artrite. Havia uma grande disparidade entre o homem e a imagem que ele apresentava a seu povo. Ele era um corajoso governante que reinou em seu benefício. Ou, como afirmam seus críticos, era um egomaníaco, um mestre da manipulação e da propaganda? Quando Ramsés chegou ao trono, os faraós já haviam reinado por quase dois milênios. As pirâmides já existiam há mais de mil anos. Ele herdou um império grande e próspero que se estendia dos confins do deserto africano até o mar Mediterrâneo e o Oriente Médio. Era a nação mais poderosa do mundo antigo. Detinha o maior império que os antigos conheceram. Era uma riqueza sem precedentes na era de Avares. Subitamente, Ramsés havia se tornado um dos homens mais poderosos do mundo. Mas poderes hostis ameaçavam o jovem faraó. Os núbios ao sul, os líbios ao oeste e os hititas ao leste. A riqueza do país colocava os egípcios em grande perigo. Eles se tornaram um alvo óbvio e, por causa disso, dessa inveja, por assim dizer, o Egito costumava enfrentar ameaças potenciais de governos estrangeiros. O Egito precisava de defesas robustas e de um líder forte. Ramsés tinha apenas 25 anos quando chegou ao trono. Estaria preparado para tamanho desafio? Parte da resposta está no sul do Egito, na cidade de Abidos. Esta é a cidade sagrada onde o pai de Ramsés, o rei Sete, construiu um templo para honrar os faraós e seus deuses. O doutor Peter Brand é uma autoridade mundial na 19ª dinastia, a linhagem de Ramsés. Ele é qualificado para decifrar os hieróglifos do período. E é aqui, em Abidos, que Ramsés deixou um relato de sua infância, sugerindo que havia sido bem preparado para as funções sagradas de faraó e general. Sabemos o que Ramsés fazia antes de se tornar rei por uma inscrição que ele deixou no Templo de Sete, em Abidos. Sabemos que foi feito general do exército quando tinha apenas 10 anos. Ele disse que todos os oficiais se curvavam diante dele e que lhe comunicavam todos os assuntos de Estado. E ele passou a tomar decisões sobre a administração do país. Era uma família de militares. De general, Sete foi alçado a faraó. O jovem Ramsés havia lutado a seu lado contra os hititas. É evidente que Sete estava criando seu filho para se tornar o futuro rei do Egito. Ramsés teve êxito em proteger o reino Kerdod de Sete, expandindo seu império e garantindo a segurança das fronteiras durante sete décadas. Até agora, os egiptólogos não sabem como ele realizou essa façanha. Mas escavações recentes nos confins do reino estão ajudando a reescrever os livros de história. Nos últimos 10 anos, o professor Jim Hoffmeyer liderou os esforços para localizar novos achados no deserto da época da dinastia de Ramsés. Todos gostam de escavar as tumbas e pirâmides do Vale dos Reis. Mas nos últimos anos, nós fomos para as áreas mais remotas. E nesses locais distantes, começamos a escavar. Fomos para o norte do Sinai e escavamos ao longo do Mediterrâneo e entre o oeste do Delta e a fronteira Líbia. E descobrimos um mundo completamente novo para a arqueologia. A busca por esses sítios arqueológicos recém-descobertos começou em um dos monumentos mais conhecidos do Egito. O templo de Karnak, perto de Luxor, centenas de quilômetros ao sul da costa do Mediterrâneo. Aqui, o antigo relevo mostra o pai de Ramsés, Sete, retornando de uma batalha. Ele atravessa uma série de fortes ao longo do caminho. O relevo do templo de Karnak é literalmente único. Vemos esse rei, vitorioso, voltando de uma campanha militar com prisioneiros de guerra a reboque. E ao olharmos para trás na trilha que acaba de passar a uma série de edifícios. E é bem nítido que são fortes. E eles faziam parte da rede de defesa ao longo do Sinai, que ligava o Egito à Ásia. Há muito tempo, os egiptólogos tentam descobrir a localização desses fortes, usados por Ramsés e outros reis para proteger o Egito de seus ferozes inimigos. Os entalhes nos fornecem alguns fatos sólidos. Podemos ver os verdadeiros nomes desses fortes ou instalações militares. E não temos apenas os nomes. Parece que eles foram classificados pelo tipo de instalação militar. Entre os fortes identificados estava Charu, uma enorme cidadela perto de um porto. Mas os egiptólogos só começaram a procurar esses fortes recentemente. Para Hoffmeier, as faixas de água representadas no relevo de Sete fornecem a única pista sólida de seu paradeiro. A cena parece mostrar o Nilo. Podemos ver plantas crescendo e as cabeças dos crocodilos emergindo. E aqui embaixo há um segundo corpo d'água cheio de peixes. E temos a impressão que este devia ser o Mediterrâneo. Hoffmeier acredita que a costa nordeste dos sinais seria a localização provável dos fortes perdidos. Mas ao longo dos últimos 3 mil anos, o lodo que se acumulou no delta do Nilo empurrou a linha costeira do Sinai cerca de 48 quilômetros ao norte. Toda a região hoje é um deserto de areia. Até recentemente era uma terra de ninguém para a arqueologia. Então Hoffmeier fez a descoberta que mudou tudo. Ele começou a analisar fotos de satélite do Sinai. Não é de hoje, mas da década de 1960. Estas são imagens de satélite em branco e preto feitas pela NASA durante a Guerra Fria. Para essa região do nordeste do Sinai, elas são mais valiosas que as melhores fotos do Google. Porque as imagens novas possuem todas as interferências causadas pelo desenvolvimento agrícola, recente construções, centrais elétricas, estradas, e por isso preferimos usar imagens de satélite em preto e branco de 1968. Inesperadamente, essas imagens abriram uma janela para o passado. Ao observá-las, os arqueólogos puderam contemplar a paisagem do Egito Antigo. Em sua busca pelos fortes de Ramsés, o Grande, Jim Hoffmeier analisou as fotos de satélite da NASA do deserto do Sinai. A única referência ao Egito moderno era o Canal de Suez. Ao nos movermos à direita do Canal de Suez para o Sinai, podemos ver diferentes matizes e também uma linha branca. Esta linha branca era o leito de um antigo braço do Nilo, há muito tempo seco, o rio Pelusiak. As fotos também mostram onde se localizava a costa norte. Eu consegui determinar a provável localização do forte com base em análises topográficas. A busca agora se concentra na área ao redor do antigo curso do Pelusiak. Ela logo revelou um aglomerado de fortes. E em 2006, em Teleborg, um grande forte foi descoberto bem aqui, onde Jim Hoffmeier havia previsto. O arqueólogo Said Abdalim integrou a equipe do Conselho Supremo de Antiguidades, que fez a importante descoberta. Estou ajoelhado perto de uma grande muralha externa feita de camadas de tijolos de barro. Tinha degraus para reforçar e apoiar as paredes. Nós expusemos 60 centímetros, mas ela se estende por mais dois metros. Estes são os restos de enormes muralhas de defesa, pontuadas por fundações quadradas que sustentavam as torres. Ao longo da muralha, havia muitas torres. E essas torres eram guardadas por soldados armados. As muralhas e as torres eram muito resistentes. Atacá-las deve ter sido muito difícil. Os arqueólogos logo perceberam que haviam descoberto um dos fortes mais importantes retratado no relevo de Sete, o antigo Tcharo. Ter encontrado o sítio arqueológico de Teleborg, o antigo Tcharo, foi uma descoberta muito importante para compreendermos essa região. Essa era a cidade fronteiriça do Egito. Hoje, o sítio está sendo escavado. No interior das muralhas, perto dos restos de um templo, eles fizeram uma descoberta surpreendente. O esqueleto de um animal de 3 mil anos. Aqui, em um cômodo lateral, descobrimos uma camada de sacrifícios. É um boi. O animal sacrificado fazia parte da oferenda de alimentos à divindade. Era para isso que o templo servia para aplacar e agradar os deuses e garantir a proteção de seus moradores. O sacrifício talvez desempenhasse uma função militar. O exército devia sacrificar animais antes de partir para uma batalha, para pedir a vitória aos deuses. Centímetros abaixo da terra, os arqueólogos também encontraram evidências conclusivas de que Tcharo havia desempenhado um papel importante na defesa do Egito durante a época de Ramsés o Grande. Seu nome e título real foram gravados em um monólito. Nele, Ramsés faz uma oferenda aos deuses para preservar a ordem cósmica, ou Maat. Preservar o Maat era a função mais sagrada do faraó, manter a estabilidade que os egípcios viam como a base da felicidade. A oferenda do Maat nesse sentido é uma prerrogativa do rei. No Egito havia a crença de que a ordem seria rompida, o Maat seria rompido na presença de invasores estrangeiros. Então não é estranho termos achado isso em uma instalação militar na fronteira do Egito, porque o dever maior do rei era defender o Egito preservando assim o Maat. O achado também evoca o forte vínculo pessoal que Ramsés mantinha com Tcharo. Uma coisa que costuma ser esquecida é que Ramsés I, o pai de Seth e avô de Ramsés II, era o comandante de Tcharo. Ele estava no mais alto posto militar e acreditava-se que a família de Seth e Ramsés provinha do nordeste do delta. Há uma ligação familiar com essa região. Então pode-se concluir que Ramsés II deve ter tido um interesse especial nesse forte. Ele o construiu, o manteve e cuidou da manutenção dos templos. E agora pela primeira vez podemos recriar o forte de Tcharo, como devia ter sido há 3 mil anos. Na época de Ramsés II, o grande Tcharo era uma importante fortaleza. Suas paredes de tijolos de barro tinham 9 metros de altura e mais de 12 de largura. Eram reforçadas por 24 torres enormes e cercavam um terreno de mais de 80 mil metros quadrados. Devemos vê-lo não como um posto avançado com um punhado de soldados, mas como um lugar onde viviam milhares de soldados. Onde todas essas tropas se reuniam para grandes campanhas militares. Os fortes de Tcharo faziam parte de uma grande rede de fortes que estão sendo descobertos agora. Eles protegiam a Via de Horus, que hoje está a 48 quilômetros ao sul da linha costeira. Essa era a rota que seguia o rio Pelusiak até Tcharo e o Oriente Médio. Para defender o império, esse era o lugar certo para isso. Era o ponto de partida das campanhas militares. Era a base logística, o centro nervoso, digamos assim, de todas as operações militares e econômicas na Ásia do novo reinado. A nordeste de Tcharo, o Egito possuía inimigos especialmente poderosos. O jovem faraó estava determinado a destruí-los. Desde o início de seu reinado, não havia dúvidas sobre quem representava a maior ameaça a Ramesses e seu império. O Egito estava sendo desafiado por uma nova superpotência vinda do Oriente e eram os hititas da Ásia Menor. Eles eram o único grupo de pessoas que detinham tanto poder, controle e tantas táticas militares quanto os egípcios. Quando Ramesses se tornou faraó, o Egito já combatia os hititas há 30 ou 40 anos. No quinto ano de seu reinado, por volta dos 30 anos de idade, ele decidiu atacar Kadesh, uma cidade estratégica perto do rio Orontes e da fronteira hitita. Seu pai, Sete, já havia tomado Kadesh, mas depois a perdeu novamente. Nosso conhecimento da batalha que Ramesses travou em Kadesh se baseia, sobretudo, na série de enormes relevos que ele criou posteriormente. Um desses relevos está em Karnak. Ele retrata a marcha de 640 quilômetros até Kadesh, do outro lado da fronteira hitita, no atual norte da Síria. O relevo apresenta uma descrição dramática da batalha que se seguiu. Peter Brand, que estuda os relevos de Karnak, já há 15 anos, acredita que a batalha teria chocado todos os que a presenciaram. Antes de Ramesses II, reis como Sete I e outros seis, quando se representavam em uma batalha, não havia dúvidas sobre o desfecho. O rei se lançava sobre os inimigos e logo depois do ataque, eles fugiam e eram derrotados. Mas no relevo de Karnak, Ramesses realiza uma ruptura radical com uma antiga tradição. Ele se representa em uma luta feroz pela vida depois de ser emboscado. Ramesses escapa com vida, mas foi por pouco. Depois de não conseguir derrotar os hititas ou tomar Kadesh, Ramesses precisava decidir como representar a batalha diante de seu próprio povo. A solução encontrada foi apresentar como um herói guerreiro que sobrevive graças aos deuses e a própria bravura. Mas pelo próprio fato de Ramesses se mostrar tão próximo da derrota, alguns o acusaram de ser um general incompetente, um covarde. A explicação tradicional para o que houve em Kadesh é que Ramesses errou. Ele era muito ingênuo, ele acreditou nos espiões hititas e acabou caindo nessa emboscada e a culpa foi toda dele. Ele quase morreu e foi salvo no último minuto por seu próprio exército. Eu desconfio que Ramesses foi vítima de uma acusação injusta. Ele não tinha satélites, ele não contava com telecomunicações. Era muito fácil para ele se ver em uma situação de emboscada. Análises mais detidas convenceram o Dr. Brand de que o relevo não é um exemplo de propaganda política. Eu não acredito muito nessa visão de Ramesses, o mentiroso, Ramesses, o manipulador em relação a Kadesh, porque se olharmos bem essa cena, ele nunca reivindica a queda de Kadesh. Ele nunca disse que venceu a batalha. Foi um ato corajoso. Outros faraós evitavam mencionar derrotas ou reveses, não Ramesses. Não sabemos ao certo se Ramesses teve sucesso ou então se sobreviveu à batalha. Parece que sim, mas há esse elemento de dúvida, esse elemento de perigo, que torna a batalha de Kadesh tão singular. Mas os hititas continuavam a ser uma ameaça, o que teria obrigado Ramesses a transferir sua capital para o norte, de Memphis para Pi-Ramesses. Ela já foi uma cidade imperial, mas hoje é apenas uma massa de fragmentos dispersos por terrenos cultivados. Este foi o ponto de partida para Ramesses construir Tcharu e repelir os inimigos hititas. Mas depois de longos anos de guerra com os hititas, em 1258, Ramesses usou uma tática nova e inesperada para proteger suas fronteiras. Karnak abriga uma inscrição singular que registra o Tratado de Paz de Ramesses com os hititas, o primeiro já firmado entre duas potências iguais. Depois de mais de 50 anos de guerra, tanto egípcios como hititas queriam a paz. O Tratado Pioneiro de Ramesses iniciou uma era de cooperação e comércio mútuos. Ao lermos o tratado, ele parece um documento muito moderno e prático. Era um pacto mútuo de não agressão. E também um tratado de defesa mútua, em que cada lado prometia defender o outro, caso uma terceira parte os atacasse. Tcharu e os fortes do leste ajudaram Ramesses a proteger a fronteira. Ao derrotar outros inimigos, o faraó garantiu as demais fronteiras e pôde se concentrar na transformação de seu reino. À medida que as realizações do faraó se tornavam mais claras, os arqueólogos começaram a ter uma visão completa do caráter inspirador de Ramesses o Grande. Ele parecia ser um homem que pegava o touro pelos chifres, fazia o que era necessário para administrar aquele que era o império mais vasto e mais poderoso do Egito, como o Antigo Oriente jamais havia visto. Ele era um homem pequeno, sabemos disso por sua múmia. Não era enorme ou fisicamente imponente, mas deve ter sido uma presença intimidadora. Eu sempre o imaginei assim, um homem que, quando olhava para você, te fazia tremer nas bases, por causa do poder que ele emanava. Ao que parece, Ramesses usou a tremenda força de sua personalidade para cumprir outro grande dever de todos os faraós, construir. Os faraós pareciam se engajar em um tipo de disputa, cada um tentando superar seu antecessor, construindo monumentos maiores, melhores e mais decorados. Tudo isso alimentava uma rivalidade, para mostrar que eu sou mais devoto, construindo mais templos, portanto, eles me amam mais. Seu pai, Seth, erigiu numerosas obras. Ramesses estava colocando em prática o que havia aprendido com ele. Seth parece ter encarregado Ramesses de alguns dos projetos de construção em andamento no final de seu reinado. Então, quando Ramesses se tornou rei, ele já tinha algum tipo de experiência em construção monumental. Mas Ramesses superaria todos os seus antecessores, construindo obras ao longo de seu reinado em uma escala jamais vista desde a época das pirâmides. Para isso, ele precisava de recursos quase infinitos. Os faraós já dispunham de um sistema financeiro altamente sofisticado, mas Ramesses o aperfeiçoou. O Dr. Peter Brand vê evidências disso na margem oeste do Nilo, em Luxor. Fileiras e fileiras de construções feitas com tijolos de barro. Esses armazéns consistiam em galerias compridas com teto abobadado. Já eram um arco. Nós sempre pensamos que os romanos inventaram um arco, mas na verdade os egípcios usavam o tipo de arco para cobrir esses depósitos, feitos de tijolos de barro, centenas de anos antes de os romanos construírem em pedra. As mercadorias armazenadas ali financiaram os sonhos de Ramsés. No Egito Antigo, a economia se baseava nos grãos. Os grãos valiam dinheiro. Os fazendeiros pagavam os impostos em grãos. Eram recolhidos pelo governo e guardados aqui. Então esses complexos de armazenamento eram os bancos centrais do Egito Antigo. Aqui o governo recolhia os impostos, os guardava e com eles pagava seus empregados. Totalmente cheios, os celeiros gigantescos que Ramsés construiu teriam alimentado cerca de 20 mil pessoas por ano. O suficiente para pagar os salários de uma multidão de trabalhadores. O que Ramsés II criou aqui foi um tipo de fundação econômica ou uma corporação. Aqui era o centro de negócios da Tebas de Ramsés. Os celeiros de grãos de Ramsés estão entre os maiores já criados no Egito Antigo. E alimentavam seu incessante programa de construção. Às vezes eram vistos como prova de sua megalomania. Não creio que esse seja um exemplo de egolatria ou megalomania. Ramsés era faraó em uma época de grande prosperidade econômica. Ele teve a chance de fazer isso e teria sido negligente se não aproveitasse a oportunidade para mostrar toda a sua devoção aos deuses. Seu amor pelos deuses, a preocupação pelo bem-estar deles. Era uma forma de garantir as graças dos deuses, não só para si mesmo, mas para todo o Egito e os egípcios. Sua primeira grande tarefa foi concluir o grande corredor de Karnak, iniciado por seu pai, Sete. Desde 2001, Peter Brand dirige um projeto que se dedica a registrar e estudar essa incrível obra arquitetônica. Esse lugar deve ter sido a oitava maravilha do mundo antigo, porque é absolutamente enorme. Na verdade, cabe a Catedral de Notre Dame de Paris inteira dentro do hipostilo de Karnak. Todo o templo egípcio era a casa dos deuses. Na verdade, os egípcios chamavam esses templos de mansões dos deuses. Esta era a sala de estar dos deuses. Ele ocupa mais de 550 mil metros quadrados e consiste em 134 colunas dispostas em 16 fileiras. A maioria delas tem 15 metros. As 12 colunas centrais têm quase 25 metros de altura. O corredor é um dos grandes feitos da engenharia do Egito Antigo e um dos enigmas mais duradouros do país. Os egípcios não tinham guindastes. Então, como as equipes de pai e filho conseguiram içar essa floresta de enormes pilares de pedra? A alguns metros do espetacular hipostilo, há uma estrutura estranha e inexplicável, feita de tijolos de barro. Para o Dr. Brandy, é uma evidência importante da solução encontrada por Ramsés e seu pai para realizar esse milagre arquitetônico. Posso ver que foi feito de uma série de estruturas celulares de tijolos preenchidos com terra solta ou pelos próprios tijolos em um ângulo diferente. Sabemos por registros artísticos que eles usavam rampas para construir os monumentos e teriam arrastado as pedras por rampas feitas de tijolos. O Dr. Brandy acredita que esta era uma antiga plataforma de construção. Essa estrutura interna devia conferir mais estabilidade, porque eles usavam pesos enormes, pedras muito pesadas. Não há dúvida de que as rampas de tijolos eram um método de construção que Ramsés usou para construir seus grandes monumentos. Depois de analisar a rampa, Brandy acredita saber como Ramsés e seu pai fizeram seu exército de operários construir o grande hipostilo. Primeiro, eles instalaram as colunas da base e os espaços entre elas foram preenchidos com cascalho. As fundações da rampa de tijolos foram colocadas no mesmo nível da base das colunas. A próxima camada de alvenaria das colunas era transportada com apoio das rampas e colocada em seu lugar. As brechas eram novamente preenchidas e as rampas aumentadas e elevadas. Como colocavam uma camada em cima da outra em um edifício do tamanho do hipostilo, onde as colunas centrais e o teto chegavam a 22 metros do solo, as rampas tinham que ser mais compridas, mais altas e muito maiores. O processo se repetiu várias vezes até que todos os blocos das colunas estivessem no lugar. Quando finalmente terminaram, a obra estava concluída, mas estava totalmente enterrada nesse enorme monte de terra com grandes muros de contenção de tijolos e rampas dos dois lados. O estágio final era a remoção dos milhares de tijolos, revelando os pilares do grande hipostilo de Ramsés. Mas até mesmo esta obra seria superada por um monumento que o faraó construiu para honrar os deuses e a si mesmo. Entre as muitas obras que constituem o legado de Ramsés o Grande, há uma que se destaca por reunir as qualidades únicas do faraó. Ela está localizada no sul do Egito, em Abu Simbel. Este é o templo de Abu Simbel, e é por isso que ele é chamado de Ramsés o Grande. Esculpida em rocha, a fachada do templo é dominada por quatro estátuas colossais de Ramsés. Com 20 metros de altura, estão entre as maiores já construídas por um faraó. No salão de entrada, há outras oito estátuas de Ramsés de 10 metros de altura. Cada uma representa o papel tradicional do faraó, meio homem, meio deus. O faraó egípcio ocupava uma posição incomum. Na verdade, ele era um intermediário entre homens e deuses. E em virtude disso, na época da 19ª dinastia, ele era visto como humano e também divino. Eles o chamavam de Oorus vivo, o deus mais associado à realeza egípcia. Mas outra câmara mostra que Ramsés não se contentava com o status semi-divino. Ele queria dar um passo à frente. Esta câmara é interessante porque mostra o rei adorando vários deuses, como era normal. Mas uma das cenas mostra um deus muito singular. Ele está sentado em um trono divino, e quando olhamos para a cabeça, ele está usando o típico disco solar divino. Esses cornos que se curvam ao redor da orelha representam um aspecto do deus Amon de Tebas. E é claro, ele está segurando os cetros empunhados por um deus. Acima do entalhe, um hieróglifo revela sua identidade. Este deus específico, na verdade, é o próprio Ramsés. Era o título de Ramsés, o grande deus. E quando ostenta esse título, ele indica que estamos diante de uma divindade completa. O próprio rei era um deus vivo e encarnado, e isso é exclusivo de Ramsés. Seus súditos não devem ter duvidado do significado das estátuas no pórtico, já que representavam Ramsés como um verdadeiro deus. É um fato que muitos visitantes ignoram atualmente. As pessoas costumam pensar que essas estátuas são como guardiões da entrada. Na verdade, são figuras gigantes feitas para serem cultuadas. Elas representam o aspecto divino do rei. E cada uma delas possui um nome individual, como Ramsés, o deus-sol dos governantes. E elas faziam parte do culto real. Mas por que Ramsés teria se deificado? A resposta talvez seja prática. Não era por ter um ego enorme, mas por dominar um reino enorme, grande demais para um único homem. Ele não podia fazer todas as coisas pessoalmente, como os outros faraós antes dele. Era tudo grande demais e havia muitos aspectos complexos. Ele não podia mais sair para comparecer à inauguração de cada templo. Ele estava em um nível superior, o principal intermediário entre o homem e os deuses do antigo Egito. Ele foi o homem que trouxe o Maat ao Egito, assegurando que a ordem seria mantida por toda a eternidade. O Vale dos Reis, do outro lado do rio, partindo de Karnak. E o sítio de uma série de novas descobertas, estão revolucionando nossa visão do governo de Ramsés em seus últimos anos. Durante as três últimas décadas, o arqueólogo Kent Week supervisionou a escavação e o mapeamento do vale. Em 1987, ele abriu uma tumba misteriosa, conhecida como KD-5, não muito longe do túmulo do próprio Ramsés. Oito anos depois, sua equipe escavou a parede da Câmara Central e ficou surpresa ao encontrar o misterioso corredor de mais de 30 metros de comprimento. Achamos muito estranho o que poderia ser. E à medida que avançamos pelo corredor, começamos a ver o contorno de uma figura à distância. E era a estátua do rei Osíris, ou a estátua de Ramsés II como Osíris colocada na parede do fundo. Foi um momento mágico para nós. Percebemos, dez minutos depois de entrar naquela Câmara, que havíamos descoberto a maior tumba já encontrada no Vale dos Reis. E é claro, nos quase 20 anos em que a temos explorado, ainda não descobrimos onde termina. Novas escavações revelaram uma grande rede de câmaras. Mas para que serviam? A resposta é simples. Elas se destinavam a seus filhos. Ao final de seu reinado, Ramsés havia tido cerca de 100 filhos. 50 deles eram meninos e potenciais herdeiros. Uma das razões para Ramsés ter tido tantos filhos era o seu desejo de assegurar a sobrevivência de sua dinastia devido ao que tinha acontecido a 18ª dinastia, que havia ficado sem herdeiros. Mas ao fazer de si mesmo um Deus, Ramsés mudou a natureza da realeza. Uma vez que você se declara como um ser divino, há certas coisas seculares que não pode mais fazer. Por isso, ele precisava de alguém que lidasse com os assuntos seculares do Estado, coisas que estavam, digamos, abaixo dele. O doutor Wicks acredita que a solução de Ramsés foi compartilhar o poder com seus próprios filhos. Desconfio que para lidar com esses assuntos seculares, ele elevou o príncipe, seu primogênito, o herdeiro ao trono, a uma espécie de assistente do faraó. Uma vez que aquele indivíduo assumiu o poder secular do Estado, e Ramsés permaneceu como chefe religioso do Estado, ambos de fato dividiam o poder monárquico. No entanto, Ramsés sobreviveu a muitos de seus filhos. E quando eles morriam, precisavam ser enterrados como faraós. Se o filho, o príncipe herdeiro, que agora era o chefe de Estado secular, morresse antes do pai, não era possível enterrá-lo como um filho qualquer. Agora, a sua posição era elevada. Ele precisava de algo especial. E essa seria a razão da existência da KD-5. A tumba é singular, porque desempenha uma função singular. Era uma situação inédita para os egípcios. Como enterrar um chefe de Estado secular, que na verdade é um assistente do rei? A tumba parece ter crescido conforme a necessidade. Inicialmente foi cavada, quando um herdeiro do trono morreu antes de Ramsés II. Foi ampliada quando o príncipe herdeiro seguinte morreu. Depois ampliada novamente quando seu sucessor morreu. E assim por diante. Ramsés sobreviveu e sua própria tumba permaneceu vazia, à medida que seus filhos descansavam para sempre na KD-5. Era um corredor que se estendia como tentáculos de um povo, levando a um salão central com 16 pilares, um dos maiores entre as tumbas do Egito. O Ix e sua equipe ainda não sabem quantos filhos de Ramsés foram enterrados no mausoléu da família, o único no Vale dos Reis. No fim do século XIII a.C., Ramsés o Grande já havia reinado por mais de 60 anos. Ele defendeu seu vasto império, construiu templos magníficos e se elevou à posição de Deus encarnado. A realidade de sua idade avançada foi ocultada na maioria dos súditos que só viam sua imagem divina. Ramsés foi bem mais longe que muitos de seus antecessores para se mostrar como um Deus. Ser a encarnação de um Deus adorado de longe, mas não de perto, foi o disfarce perfeito para um homem idoso e frágil. Mas mesmo o poderoso faraó não escapou ao momento inevitável. Numa época em que a expectativa de vida era de 40 anos, ele viveu mais do que o dobro. Por volta de 1213 a.C., o homem que gerou mais de 100 filhos morreu com cerca de 90 anos. A morte de Ramsés deve ter sido catastrófica para os egípcios antigos, porque durante três ou quatro gerações, ele foi o único rei que conheceram e, quando morreu, deve ter sido um grande choque para o país inteiro. Seguindo a tradição, seu corpo foi mumificado e enterrado em uma tumba subterrânea no Vale dos Reis. Sua construção havia começado no segundo ano de seu reinado. Os trabalhadores passaram 65 anos projetando e decorando o mausoléu. Evidentemente, Ramsés pretendia que esta fosse a mais magnífica tumba real já construída. Danificada e pilhada ao longo dos séculos, agora ela parece mais uma caverna que uma tumba. Hoje, os egiptólogos estão reconstituindo a aparência provável de sua derradeira morada. Como podem ver, houve danos tremendos às paredes da tumba. Provavelmente devido a alguma inundação no passado. Uma parede revela como era gloriosamente decorada. Há dois conjuntos de figuras que caminham um em direção ao outro. Posso dizer pelos fragmentos que havia uma grande quantidade de detalhes no entalhe e era extremamente refinado. Deve ter representado o Deus Sol indo ao encontro dos mortos na primeira hora de sua jornada noturna. O Livro dos Portais. Tumbas mais bem preservadas no Vale dos Reis ainda exibem o Livro dos Portais nas paredes, conduzindo os faraós até a vida depois da morte. Em cada portal havia um espírito com um enigma. Para passar, o faraó deveria responder a ela corretamente. Caso contrário, seria uma catástrofe. Se ele soubesse a resposta, o portal se abriria e ele poderia prosseguir. Se não soubesse a resposta, o portal permaneceria fechado e o rei não entraria na outra vida. Ele não poderia expressar aos deuses as necessidades dos mortais comuns e a existência humana como a conhecemos desapareceria. Seria o fim do mundo. Era muito importante que a tumba fosse escavada e decorada da maneira mais meticulosa possível para assegurar a continuidade humana, a continuidade da vida. Grande parte da tumba de Ramsés deve ter sido recoberta por esses textos, guiando em sua jornada ao lado das provas materiais de seu poder. Ao entrar nesta câmara funerária, ficaríamos pasmos pelo brilho do ouro de todos os objetos funerários deixados aqui para Ramsés II e também pela beleza da decoração. Os tesouros descobertos na tumba de Tutankhamon indicam o tipo de objetos valiosos que deve ter ocupado a enorme câmara funerária de Ramsés. Eles variam da elaborada máscara mortuária a móveis de ouro encrustados com pedras semi-preciosas. Mas o item mais magnífico de todos abrigaria o próprio faraó. O sarcófago estaria totalmente embutido em um altar de ouro que devia estar bem no meio da câmara funerária. nós realmente imaginamos que essa tumba tenha sido uma das maiores já fabricadas no Egito. Esse foi o legado final de Ramsés. Uma tumba magnífica construída para conduzi-lo ao outro mundo. ao longo de sete décadas, Ramsés renovou o Egito e redefiniu o papel do faraó. Para os governantes que se seguiram, seu reinado se tornou uma referência para a realeza. Não é coincidência que os próximos governantes parecem retornar com frequência aos valores que Ramsés instituiu. Ele era, de fato, um ídolo, um homem a ser imitado. Quanto mais descobrem, mais os arqueólogos modernos de hoje se espantam com seus achados. Acho pertinente chamá-lo de Ramsés o Grande. O que mais se poderia esperar de um político? Segurança militar e estabilidade econômica. E ele conseguiu. Talvez mais do que qualquer outro rei, Ramsés merece ser chamado de o maior faraó do Egito. Ele foi o maior construtor, ele foi o deus encarnado. Nenhum outro rei da história consegue se comparar às conquistas e à ousadia de Ramsés o Grande. Eis um homem que sabia o que queria, que se dedicou a consegui-lo, que era um exímio diplomata e também político. Além de tudo, ainda era construtor, advogado e arquiteto. Todas essas qualidades e o fato de ter vivido quase 90 anos, sem dúvida ninguém chega aos seus pés. Os novos achados e interpretações recentes confirmam a posição de Ramsés. Simplesmente o maior faraó de todos os tempos.